No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. O homem e a mulher pecaram contra Deus e foram expulsos do paraíso. Mais tarde, Deus chamou Abraão e o conduziu à terra prometida. Mas a história se repetiu e o povo hebreu tornou-se escravo no Egito, mais uma vez escravo do pecado. Deus permitiu que Nabucodonosor viesse a ser o rei da Babilônia, do maior império até então, o Império Babilônico. Veja a grandeza desse império por volta do século VII a.C. Daniel, então, dá a explicação para o sonho que o rei Nabucodonosor teve. Daniel 2, 31. — Senhor, contemplavas, e eis que uma grande, uma enorme estátua erguia-se diante de ti. Era de um magnífico esplendor, mas de aspecto aterrador. Sua cabeça era de fino ouro, seu peito e braços de prata, seu ventre e quadris de bronze, suas pernas de ferro, seus pés, metade ferro, metade barro. Contemplavas essa estátua quando uma pedra se deslocou da montanha, sem intervenção de mão alguma, veio bater nos pés, que eram de ferro e barro, e os triturou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram, com a mesma pancada, reduzidos a migalhas. E, como a palha que voa da era durante o verão, foram levados pelo vento sem deixar traço algum, enquanto que a pedra que havia batido na estátua tornou-se uma alta montanha, ocupando toda a região. Daniel, então, dá a interpretação do sonho, diz que são quatro reinos, e termina assim. No tempo desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que jamais será destruído, e cuja soberania jamais passará a outro povo, destruirá e aniquilará todos os outros, enquanto que ele subsistirá eternamente. Então esses quatro reinos são, primeiro, a Babilônia, que era o reino de Nabucodonosor, depois o Império Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano. E o reino que durará eternamente é, senão, o reino dos céus, a Igreja Católica. Na época desse sonho, Deus já permitia que um novo e maior império surgisse. Começava, assim, o Império Persa. E o rei Ciro era um rei muito mais benevolente que Nabucodonosor, enquanto Nabucodonosor escravizava e trouxe os hebreus para o exílio, o povo judeu para o exílio, o rei Ciro permitia que todos cultuassem o seu próprio Deus. Então, por providência divina, o rei Ciro conquistou também o Império Babilônico. E quando chegou a Babilônia, ele permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém, para Israel, e reconstruíssem o seu tempo. Até devolveu os bens que haviam sido tirados deles, para que pudessem reconstruir o tempo. Não muito longe dali, Deus já preparava o Novo Testamento. Ele permitia que a filosofia florescesse na Grécia. Enquanto o povo hebreu já tinha toda a revelação, ela vinha pela fé, Deus queria que essa fé tivesse também fundamentos racionais. Então, suscitou na Grécia filósofos que buscaram, com a sua razão, sem a revelação divina, mas com a graça de Deus, é claro, com a sua razão, procurar conhecer a origem do universo. Parmênides, no sexto século antes de Cristo, chegou à estupenda conclusão de que o ser é uno, eterno, não gerado e imutável. Heráclito, pouco depois, definiu uma arqué, um princípio. Lembra do livro do Gênesis? No princípio, em grego, traduzido na Septuadinta, é arqué. Ren arqué. Então, Heráclito definiu um princípio, esse arqué, sobre o qual todas as coisas têm a sua origem. E para Heráclito, era o fogo. Heráclito chegou mais perto do que os que o precederam. Tales, por exemplo, havia dito que essa arqué seria a água. Anaximenes disse que era o ar. Xenófanes disse que era a terra. E Heráclito disse que era o fogo. Ele chegou mais perto porque fogo libera energia, e energia é a capacidade de realizar um trabalho, como nós definimos na física. E é claro que Deus foi o primeiro operário. Ele criou, como nós ouvimos no início desse vídeo, Deus criou o céu e a terra. Esse foi o primeiro trabalho. Tanto é que no sétimo dia ele descansou. Descansou de quê, senão do seu trabalho. Mas chegamos a Demócrito. E Demócrito disse que o princípio, esse arqué, eram átomos. E átomos, para ele, eram partículas indivisíveis, partículas infinitas. E nós sabemos com a bomba atômica de que esse átomo é, sim, indivisível. Então, essa teoria cai por terra. Veio Aristóteles, então, depois, é claro, de Sócrates e Platão, e utilizou a palavra logos de uma forma diferente. Essa palavra, para ele, significava discurso, razão. E apesar de ter concluído na metafísica que Deus foi o que deu origem a todo o universo, e que ele era um motor imóvel, ele não usou o logos para significar esse arqué que os filósofos procuravam. E a filosofia grega praticamente morreu com Aristóteles. Apesar de ele ser o ter continuado, nenhum outro grande filósofo o sucedeu. Porém, Aristóteles foi o tutor de Alexandre o Grande, que Deus permitiu que ele fosse o imperador grego. E esse império grego, que foi maior que os dois que o precederam, difundiu toda a língua grega, pelo que nós podemos chamar de mundo inteiro. Tanto é que na época de Jesus, muitos falavam grego. Eu acredito que São José também sabia falar em grego, porque ele tinha que fazer comércio com várias pessoas. E nós podemos constatar isso facilmente, porque alguns livros do Antigo Testamento foram escritos em grego. Na cruz de Jesus mesmo tinha três línguas, o hebraico, o grego e o latim. E o Evangelho de São João, assim como todas as epístolas do Novo Testamento, foram escritos em grego. Veja como Deus suscitou esse império grego, trazendo toda a filosofia grega para que fosse unida a fé. Então, o que Santo Tomás fez na Idade Média, fides et ratio, a fé e a razão. Todos para a maior compreensão de Deus. Mas, para se cumprir a profecia do sonho de Nabucodonosor, interpretada pelo profeta Daniel, Deus permitiu que surgisse um novo e maior império, o Império Romano, que era um império que já havia conquistado todas aquelas terras dos três impérios antecedentes. E era o que reinava sobre a Judéia, sobre Jerusalém, sobre toda Israel. O próprio Cristo foi perseguido desde a infância, pelos demônios, pelo Império Romano. Porém, Deus não permitiria o mal se desse mal não pudesse tirar um bem maior, que é o que diz Santo Agostinho. E aqui nós vamos juntar todos esses pontos que nós vimos até agora. No Evangelho de hoje, para a festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo, nós lemos em Mateus 16, que Jesus, tendo ido para as bandas de Cesareia de Filipe, Cesareia de Filipe era um local dedicado ao imperador, a César, Cesareia, chamado Filipe, então Cesareia de Filipe. E ele levou os seus discípulos e interrogou-os, perguntando qual era a fama, quem diziam que Jesus era. Então eles disseram, cada um disse, João Batista, Elias, Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus então perguntou, Tá, mas e vós? Vós, todos vocês, quem dizem que eu sou? São Pedro, já com o seu primado, chefe como era dos discípulos, respondeu em nome de todos, assim como faz o Papa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus deu uma bem-aventurança a São Pedro, disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, nenhuma pesquisa do Ibope e da Datafolha que te revelou isso. Mas o meu Pai, que está nos céus. Olha só, uma revelação divina, que é a graça do ofício de São Pedro. Então, Jesus, depois de ter Simão dito quem ele é, disse para Simão quem ele é. Por isso eu te digo que tu és Pedro. E sob esta pedra, opa, vamos parar aí, em Cesareia de Filipe, como vocês podem ver no vídeo, tinha uma grande, uma enorme, uma gigante pedra. E nessa Cesareia de Filipe, essa pedra ficava numa localidade chamada Banias. Banias. Banias é uma corrupção da palavra Panias. Antigamente chamava-se Panias, porque era o local de culto ao Deus Pan. O Deus Pan, que é o Deus, adivinha de que? Dos rebanhos, o Deus dos pastores. E Jesus ali, que diz, eu sou o bom pastor, constitui Pedro, o supremo pastor da sua igreja. Porque, é claro, Jesus ia morrer, ia ressuscitar, mas ia subir aos céus, ia enviar o Espírito Santo. E constituiu um vigário, para permanecer em seu lugar, para fazer as suas vezes. E esse foi São Pedro. Por isso que ele deu as chaves, como uma figura do que o rei Davi havia feito para cuidar da casa de Israel. E a casa de Israel, que é a Nova Jerusalém, é a igreja de Cristo. E ali em Banias, tinha uma gruta, em que se ofereciam sacrifícios ao Deus Pan. E os sacrifícios ali dos carneiros, das crianças, que eram jogados nessa gruta, se saísse, se esse sangue corresse para baixo, para o rio Jordão, era sinal de que o sacrifício havia sido aceito. E essa gruta era tão funda, mas tão funda, que era conhecida como as portas do inferno. E por isso que Jesus disse, tu és Pedro e sob esta pedra, ali no lugar onde tinha uma grande pedra, eu edificarei a minha igreja. A igreja, então, é o lugar onde se oferece o culto a Deus. E Deus faz isso, Jesus faz isso, ali mesmo, no lugar onde se oferecia o culto, o falso culto, a um falso Deus, ao falso Deus dos pastores. E Jesus, que é o verdadeiro rei dos reis, o verdadeiro pastor dos pastores, constitui Simão como pedra, na qual ele vai edificar a sua igreja. Mais óbvio do que isso, não tem como. E Jesus ainda adiciona, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra, será ligado no céu, e tudo que desligares na terra, será desligado no céu. E as portas do inferno, não prevalecerão. As portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Então Jesus promete ali, que essa igreja vai ser eterna. É o reino dos céus, que está sendo edificado ali, sob Pedro. Essa pedra, que veio sem nenhuma mão colocá-la, mas a própria palavra de Deus, a própria palavra de Deus, que constitui, que é forte, que é eficaz, que é mais penetrante que a espada de dois gumes, como diz São Paulo, é sobre Pedro, é sobre Simão, que Jesus constitui a sua igreja. E assim como São Paulo não teve muito sucesso entre os efésios, porque ele chegou lá pregando Jesus, dizendo assim, esse é o filho de Abraão, o filho de Isaac, o filho de Jacó, nasceu da Virgem Maria, padeceu o apóstolo Pilate, ressuscitou. Os efésios disseram assim, os gregos, eu não sei quem é José, não sei quem é... E o que significa isso, que ele ressuscitou? Então ele não teve muito sucesso. E São João fazendo uso do império grego, ou seja, pegando essa língua que era universal, pegando essa filosofia que havia sido favorecida pelo império grego, e conduzindo a partir ali, daquele ponto em que os filósofos gregos pararam no conhecimento de Deus, diz, enarque hen hologos. No princípio, era o verbo, era a palavra, era o logos, era a razão, a racionalidade, era o discurso, era a palavra. E com isso, São João entra no campo da filosofia, da razão, e consegue muitos convertidos. Por isso, o Evangelho é um dos mais teológicos. E ele faz esse paralelo com o Gênesis, então ele atinge tanto gregos como os hebreus. E fazendo uso do império romano, Cristo funda a sua igreja e faz com que ela se expanda rapidamente pelo mundo todo, e por isso ela é chamada católica, universal, de acordo com tudo, e por isso ela é chamada romana. Por causa dessa profecia do sonho de Nabucodonosor, que foi interpretada pelo profeta Daniel sob a inspiração do Espírito Santo. E veja que na cruz de Jesus tem as inscrições em hebraico, língua da maioria do Antigo Testamento, mas do povo hebreu que Deus criou em Adão e Eva e ensinou a eles essa língua. O grego, língua da filosofia do Império Grego, que parte do Antigo Testamento e do Novo Testamento foi escrito. E o latim, em que o Novíssimo Testamento, a continuação do Novo Testamento, a continuação do Reino dos Céus, da Igreja de Cristo, na qual Cristo ali havia fundado aquela pedra. Jesus, com a sua palavra, sem o uso das mãos humanas, trouxe uma pedra do céu, jogou ela de forma que destruiu todos os impérios. E esse reino, esse novo reino que Deus suscitou, dura eternamente. E olha, Pedro não quis ser crucificado como seu mestre, então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E ele foi crucificado de cabeça para baixo, apontando para o chão, como essa pedra que desce do céu. E tendo em mente todo esse contexto histórico, da história que Deus preparou para o seu povo, como não ser católico? É impossível. Aquele mesmo obelisco que protestantes tanto condenam, é um símbolo pagão, sim, é um símbolo pagão, é um obelisco egípcio trazido pelo Império Romano para ficar, para testemunhar a morte dos cristãos como se fosse um ato de vitória dos não-crentes, dos incrédulos. Mas aquele mesmo obelisco trazido do Egito, aquele mesmo Egito que escravizou o povo eleito de Deus, lá no Antigo Testamento, lá no início da civilização, foi trazido, testemunhou a morte de São Pedro, testemunhou essa pedra que veio do céu e acabou com aquela estátua do rei Nabucodonosor que o rei viu, acabou com o Império Romano. Com o derramamento do sangue dos apóstolos de São Pedro e São Paulo, ali a igreja floresceu. E porque a igreja ia perdurar para sempre, era necessário que alguém tomasse o lugar, alguém sentasse na Cátedra de São Pedro. E foi assim com os 266 vigários de Cristo que sucederam em São Pedro. E São Pedro e São Paulo são as colunas da igreja porque foram martirizados ali naquela mesma praça que hoje se chama São Pedro. Ali onde São Pedro foi enterrado, ele está enterrado bem no centro da hoje chamada Basílica de São Pedro para se cumprir aquela profecia da pedra que seria enterrada e viria tão fundo que destruiria todos esses impérios. Então aquele obelisco que veio do Egito foi exorcizado pelo Papa e no topo dele foi colocada uma cruz e foi dito o exorcismo e foi inscrito aos pés desse obelisco eis a cruz do Senhor fujam as partes adversas ou seja, fujam todos os inimigos vintit leo de tribo juda venceu o leão da tribo de Judá. Que os méritos do martírio de São Pedro e de São Paulo que foram unidos aos méritos de Cristo possam se aplicar a nós e a todos os protestantes para que eles se convertam e entrem na barca de Pedro como Jesus entrou na barca de Pedro e pregou a todas as multidões para que nós continuemos nessa única barca a única barca que leva a salvação porque quando vier o dilúvio quando vier o fim dos tempos seja o fim do mundo ou o nosso fim nós estejamos nessa barca na arca de Noé e nós sejamos salvos e sejamos conduzidos pelo próprio Cristo na figura de seu vigário aqui na terra para a pátria bem-aventurada onde com São Pedro e São Paulo e todos os santos possamos adorar e glorificar a Deus Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Amém Pai, Filho e Espírito Santo e Espírito Santo e Espírito Santo